Música Alô você galera, Daniel Dias Olha, o novo canal de Youtube Daniel Dias Pra vocês, valeu? Mostrando as belezas do Rio de Janeiro, não só apenas do Rio Do Grande Rio, do nosso Brasil, certo? E olha, eu quero muito Que você dê a nossa moral aí pra gente, certo? Nosso canal Daniel Dias, se inscrevendo Que é muito importante pra engajar o nosso canal Deixando o seu like, sendo positivo Sendo negativo, o que a gente pode fazer Com o próximo vídeo, certo? Faz um comentário, certo? Então assim, eu peço que você Por favor se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer Muito conteúdo explicando O passo a passo das nossas aventuras Tá? Esse canal que nós vamos mostrar As maravilhas não somente do Rio de Janeiro Como do nosso Brasil, que é imenso, né? Por exemplo, agora, eu tô aqui no Cristo Tá certo? A gente vai subir A trilha do Cristo Redentor, lembrando que eu fiz A parte 1, pra não ficar tão comprido O vídeo, e agora a parte 2 Está começando agora, nesse momento Né? A parte 1, lembrando a vocês Eu falei do Jockey, foi o último vídeo Exatamente aqui, eu estava com a camisa branca Da Nike, agora eu estou com a camisa Do meu Vasco da Gama, né? E olha, continuamos aí Observando o Jockey Lá no fundo, tá certo? Olha A Bahia de Guanabara, linda como sempre E o Rio de Janeiro é a cidade mais linda Do mundo, com certeza, né meus amigos? Vamos em busca agora do Cristo? Vamos lá Olha só gente, acabei de descer ali Onde eu estava, certo? Acabei de descer onde eu estava Ué E eu tô novamente na floresta Caminho pro Cristo, tá bom gente? Caminho pro Cristo Quase tropecei aqui, quase caí Gravando pra vocês Por isso que deu essa tremida Tá? Ué Bem tranquila também essa trilha Tá? Nós vamos chegar no nosso objetivo Nós vamos chegar no nosso objetivo Olha só O objetivo vai ser alcançado Meus amigos O objetivo Perdoe as tremidas Que a câmera dá Porque Assim Eu tô tentando gravar E ao mesmo tempo Olhar pro chão Né? E tem algumas pedras Alguns pedaços de De madeira de árvore Certo? Então assim Ou eu fico atento numa coisa Ou em outra Eu tô tentando fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Lembrando que eu faço esses vídeos Na raça mesmo Tá certo gente? Por isso que eu peço a moral de vocês É muito importante pra mim A moral de vocês Se inscrevendo Deixando like Comentário Sugestões Por quê? Porque a gente tá vindo com a cara E com a coragem Certo? Com o tempo Com maiores recursos Nós estaremos vindo com algum equipamento melhor Né? Não que o meu celular não seja Um bom celular pra gravar Mas a gente pode melhorar ainda O que já tá bom Né? A busca é essa Sempre melhorar o que já está bom Vamos que vamos Né? Lembrando Gente Também que vai ter uma parte aqui da trilha Que vocês podem Escolher Ou ir pro Cristo Ou pro Parquilage Parquilage vai ser um outro local Que nós vamos filmar Mas nós não vamos vir pela trilha Aqui em cima não Nós vamos já chegar lá por baixo Mesmo no Parquilage Valeu? Ó Uma mata imensa, né? Uma mata imensa Ó Os amigos que eu conheci agora Do Espírito Santo Estão vindo aí, ó Estão vindo aí Um inclusive é flamenguista Um inclusive é flamenguista Meu rival, né? Não posso nem falar de futebol Com esse maluco Fala teu nome aí, meu irmão João E esse aqui é o Germano Germano É, gentilmente Segurou a câmera Pra mim poder falar com vocês, tá? Conheci eles agora Gente, boníssimas Eles também vão pro Cristo agora? Sim, vamos Então vamos todo mundo junto agora Olha só, gente Trilha tranquila, tá certo? Alguns Alguns percalços de subida Venho preparado com bastante água Lembrando, hoje faz Um pouquinho mais de 30 graus Aqui no Rio Mas nada aqui Você não aguente Mesmo porque essa parte da floresta Como vocês estão vendo É uma parte que não bate sol Então assim A sensação térmica Aqui não é de 30 graus Nesse momento É de menos Dá pra você vir tranquilamente Eu prefiro Esse tipo de aventura Do que você fazer o social De ficar pagando Perdendo 58 reais No bode Pra ficar vindo até o Cristo Muito melhor você vir por aqui Na trilha que eu Havia feito na primeira parte do vídeo E agora a segunda parte do vídeo Que eu estou fazendo hoje Pra não ficar tão comprido Tão exaustivo Pra vocês Verem esses vídeos Mas Mas vamos lá, gente Ó Subidinha, valeu? Nada que você vai morrer Olha só, gente Lembrando vocês Dependendo da pessoa, certo? Vai uns 40 minutos de trilha Eu acho que no pique A gente está indo Eu e meus Dois novos amigos Um do Espírito Santo Germano E o outro Que é o? O João São Luís de Maranhão Certo? Que são dois lugares Que eu Pretendo estar fazendo aí Qualquer hora Vídeos Um é de Vila Velha Fábrica da Garota Litoral também Certo? E o outro São Luís Dispensa comentários, né? Os lençóis maranhenses E a arquitetura portuguesa Né? Uma coisa histórica Que existe em São Luís E o melhor português Falado do Brasil É em São Luís E bem ainda parado Estou errado, João? Erro Então, meus amigos Aqui no canal Daniel Dias Vocês vão ter História Comunicação É Muita informação De como fazer a trilha Sem erros Porque você vê muito canal Que o cara Fala Pra você Chegamos Mas não mostra Como é que chegou Vai ficar difícil Ué Nosso ritmo aqui Uns 25 minutos Olha só Olha só, gente Essa bifurcação Onde está aquele outro Flamenguista E aquele outro rapaz ali É a bifurcação Que vai dar, ó Que eu falei pra vocês Na trilha Que vai descer lá Pro Parque Laje Valeu? Então, ó Estão vindo até Dois soldados aqui Do exército Que não podem ser gravados Vou até desviar Certo? Então Parque Laje Vocês podem Ser por aqui Ou subir de lá Do Parque Laje Pra essa bifurcação Valeu? E aqui Nós vamos continuar A trilha do Cristo Pra vocês não errarem O canal Daniel Dias Informa corretamente Valeu? Senão vocês pegam Vem Aonde que eu entro? Não tem sinalização Como é que vocês vão fazer? Ó Certo? Então nós vamos continuar Tá? Então vamos continuar Olha só, gente Acabamos De chegar Na trilha Do Bond Nos reencontramos novamente Com a trilha do Bond Lembrando que eu tava Muito lá embaixo Se eu viesse Por essa trilha Ia ser muito desgastante Mas nós vamos continuar Agora por ela Ué Tá vendo aqui? Corcovado Ué Não tem o que errar Olha só, gente Subindo, hein Subindo 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 Ué Olha essa vista Olha essa vista Fantástica Vamos aumentar aqui Ué Cidade maravilhosa lá embaixo Baixo de Guanabara Certo? Eu vou até Um pouquinho mais próximo Pra vocês Conseguirem visualizar melhor Maneiro, né? Lindo demais, né? Ó Jockey Club Entre essa árvore aqui Valeu Baía de Guanabara Parece que tá pertinho, né? Só aumentei a câmera Tá? Só aumentei a câmera Lindo demais, né? Olha só, gente Acabei de sair do trilho Bondinha aqui, ó Tristada Saí no momento exato Que o bondinha passou Você pode continuar Pelo trilho Que é mais íngreme Esse sol aqui, ó Já começou a me deixar Meio Cansado, certo? Então eu vou Pela pista Que é mais tranquilo Os meus amigos Recém-chegados aí O Germano e o João Estão também Juntos comigo Estão mais preparados que eu Também é o corpinho deles De bailarino Magrinhos, né? Eu já tô gordinho Já tenho meus 44 Mas vamos que vamos A gente vai chegar lá Junto com eles Olha, gente Eu resolvi vir Pela Estrada das Paineiras Agora Mas se você vir Desde o começo Por ela Você vai demorar muito tempo Pra chegar E olha o gigante Aqui, ó Olha o gigante O gigante já tá ali Entre as árvores Tá nos esperando Estrada das Paineiras Se você vier Lá do começo dela Você vai demorar Andando umas duas horas e meia Valeu? Então eu cortei caminho Olha só, gente Aumentei a câmera Ponte de Niterói Certo? Ó, Maracanã Se vocês vão conseguir ver Eu não sei Mas olha Tá ali, ó No meio dessa Dessa árvorezinha Que eu tremi Que eu olho de propósito Valeu? Ó, a Bahia de Guanabara Linda Olha só, gente Finalmente chegamos Finalmente chegamos Bora só subir a escadinha ali Pagar a roleta Lembrando Dia de semana R$3,50 Final de semana Se não me engano Um pouquinho mais de R$5 O gigante já tá ali Esperando por nós Ó Corcovado Valeu E agora vamos perguntar Aqui aos nossos amigos, né Qual é a emoção De eles chegarem aqui O João primeiro aqui De São Luís do Maranhão Que é uma cidade belíssima também, né João, qual é a emoção aí? Fala pra nós Cara, é única É única? Eu nunca tinha vindo aqui E... Eu não sei nem o que falar, cara Não sabe nem o que falar Tá emocionado E o Germano lá de Vila Velha No Espírito Santo, Germano? Eu já vi uma vez aqui A minha segunda vez E é a primeira vez Que eu venho fazendo Esta trilha Mas gostou? Tá gostando? Tô gostando Maneiro demais, né Muito mais visual Fazendo a trilha, né Com certeza A gente tá perto do Cristo É muito massa Vale muito mais a pena Vindo a trilha, né galera É isso aí Ó, tá vendo? A gente tem que fazer amizade Com todo mundo Porque muita gente Que você vai fazendo amizade Tem conteúdo pra passar pra você Aí amanhã depois Vou lá em Vila Velha Tem o Germano pra me receber Amanhã depois Vou em São Luís Tem o João Flamenguista Pra me receber, valeu? É assim que a vida é, gente Pessoal, galera Chegamos Certo? Ó, a roleta lá dentro Valeu? E nós vamos entrar Pra gente ver o Cristo de perto E falar com ele Ver o que ele tá achando Do vídeo também O Cristo sabe Como é que tá o vídeo, galera A gente vai perguntar A opinião do Cristo, valeu? Com certeza O Cristo vai Deixar o like dele E vai se inscrever No nosso canal Daniel Dias Porque o Cristo Com certeza vai aprovar As nossas imagens Olha só, galera Chega aqui na roleta, certo? Vai pagar Pra esse senhor simpático Que está aqui coçando a nuca Ó, a galera tá aqui, certo? Dá um alô aqui Alô Canal de Youtube Daniel Dias, hein? Vocês estarão nele, hein? Isso aí Vamos lá Daqui a pouco a gente tá adentrando aí Ó, tá vendo? O cara tá barrando o Vascaína, hein? Cuidado, gente Cuidado Cuidado que metade do Rio é Vascaína Olha, gente Tô com uma informação com o Bruno aqui Que é muito importante Pra você, de repente Tá despreparado financeiramente E não dar com a cara na porta, hein? Ô, Bruno Dá esse depoimento aqui Pra gente aqui Então, Vascão O valor aqui pra entrar na trilha É R$3,40 dia de semana E R$7,00 Fim de semana Pra morador do Rio de Janeiro Com identificação E pra não moradores R$17,00 dia de semana E R$34,00 Fim de semana Então, galera Venham prevenidos, hein? Se você é turista Vai perdendo dinheiro Como é teu nome? Bernardo Apertou? Olha, gente Acabei de comprar o ingresso aqui Encontrei o Bernardo O Bernardo deu um depoimento O que você torce aí com o time? Vasco Vasco? Fala mais alto Vasco Ô, Bernardo Você sabia que Se você virar flamenguista um dia Papai do céu castiga você? É Sempre eu sou Vasco Sempre Vasco, não? Então um beijo aqui Isso aí, galera Tamo no Cristo Olha só, gente Depois de falarmos com o Bernardo O jovem Bernardo De 3 anos de idade Moleque brabo Vascaína De personalidade Ué Já tamo aqui Muita coisa boa, né? Pra gente ver Olha o Maracanã Maracanã Agora dá pra vocês verem melhor Mar do mundo Onde o Vasco Teve muitas conquistas Olha isso, gente Ele de costas Muito turista, né? Sempre muito turista Olha o rapaziadinho aqui Canal Daniel Dias YouTube, hein? Show Canal Canal Daniel Dias Acompanha lá no link Lá que vocês vão aparecer Olha essa vista Lagoa Rodrigo de Freitas Lindo demais, né? A higiene não tem nada igual, não Olha, pede dois irmãos lá embaixo Olha, dois irmãos Olha aqui, dois irmãos É da Gávea Olha assim, ó E Ali perto do mar Vocês veem também Outra comunidade Que é o Vidigal, valeu? Olha só, gente Aqui, ó Esse é o cardeal Dom Sebastião Leme Acebispo do Rio de Janeiro Acebispo do Rio de Janeiro Ele é o mentor Incentivador do Monumento do Cristo Preventor A data de nascimento 1882 E a data de falecimento 1942 Antes de acabar a Segunda Guerra Mundial Aqui, gente Como vocês estão vendo Como vocês estão vendo O Heitor da Silva Costa Engenheiro arquiteto Autor do projeto E construtor Do Monumento ao Cristo Redentor Data de nascimento 1873 E de falecimento Dois anos depois da Segunda Guerra Mundial 1947 A eles Nós Rendemos a homenagem Dessa obra Tão magnífica Que é o cartão postal Número 1 Do Rio de Janeiro Dentre tantos Maracanã Certo? Maior do mundo Ponte Rio Niterói Na sua plenitude Baía de Guanabara Cidade do Rio de Janeiro Zona Norte Carioca Que eu estou mostrando ali Ao lado do Maracanã Valeu? Olha só, gente Turista que não acaba mais Olha o pão de açúcar lá Pão de açúcar Ó Pão de açúcar Valeu? Olha Prédio Botafogo Onde vocês veem aqueles barquinhos A de Botafogo Enseados de Botafogo Valeu? Ó Ali Aeroporto Santos Dumont Aeroporto Santos Dumont Aquela pista que tem ali Lindo demais, né? Vem Olha o Cristo aqui Galera Mais perto é impossível Pessoal, então vamos recapitular aqui Tá, ó Maracanã Zona Norte Carioca Certo? Isso é Zona Norte Do Zona Norte Certo? Ponte Rio Niterói Ponte Rio Niterói Mãe, o hotel que a gente ficou Ali, ó Aeroporto Santos Dumont Tá, Bahia de Guanabara Ó, aquela faixa ali É onde eu moro Praia do Flamengo Praia do Flamengo Essa faixa todinha aqui de areia Da Praia do Flamengo Tá bom? É o monte Ceado de Botafogo Certo? Onde tem os barquinhos Ó Correto? Faixa de areia Ceado de Botafogo Pão de açúcar Que eu vejo lá de casa também Tem muita gente por aqui Então não dá pra gente filmar Com tanta tranquilidade, não? Obrigada, viu? Obrigada Você vai pegar a Copacabana lá embaixo Uma faixa de areia ali Com a Copacabana Certo? Olha só, gente Onde tem aquele prédio ali Vocês veem o arpoador Boa dor Certo? Que é aquela pedra lá embaixo Lá embaixo Boa dor Ipanema Certo? E ó Leblon Certo? Lembrando que a praia de Ipanema e Leblon É uma faixa só Certo? Pra quem não conhece o Rio Então é uma faixa só Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas Um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro Lagoa Rodrigo de Freitas Maneiro, né? Olha esse grandalhão Tá gostando do vídeo, Cristo? Deixa o seu like e se inscreva no canal Daniel Dias, hein? E aí Olha Olha Revivendo lá a Pedra da Gávea Olha Aquele montoar de casinha ali Do lado da Pedra da Gávea Descendo É a comunidade do Vidigal Certo? E aquele outro montoar bem maior É a Rocinha nós estaremos nas duas comunidades dentro de uma ou duas semanas fazendo outros vídeos também, contando a realidade desse povo de lá é um povo igual a nós totalmente igual com as mesmas preocupações os mesmos ideais de buscar o dia a dia no trabalho no estudo, no foco do dia a dia o foco pessoal de cada um só hoje, 31 graus, valeu aqui no Rio de Janeiro Cristo falou que está amando esse vídeo e falou que é o primeiro inscrito no meu canal, é ele e você, vai se inscrever no canal? vai deixar seu like? vai deixar seu comentário, sua sugestão? espero isso de fora de onde você está? Estados Unidos ok, Estados Unidos eu sou do Rio e você fala inglês? não, eu falo inglês sim, você vamos lembrar galera, aqui Copacabana certo, Copacabana aquela pedra lá embaixo aquador por trás ali ó, praia de Panema olha só gente a pedra da gás certo, pedra da gás jockey club lagoa Rodrigo de Freitas ó, praia do Leblon lá embaixo tá vendo aquela areia lá embaixo praia do Leblon e Ipanema claro também que é a mesma faixa de areia certo? ó pedra lá embaixo arcoador você vê com mais clareza o arcoador agora certo? Ipanema Leblon tá Vidigal pedra da gávea Rocinha e Dois Irmãos a gente vai tá fazendo essas duas trilhas pedra Dois Irmãos e pedra da gávea são trilhas que é bom você fazer com guias especializados a cidade mais linda do mundo não tô puxando a sardinha pro nosso lado mas é claro que é a Rio de Janeiro bate até Sidney na Austrália não sou eu que falo é Unesco tá certo? muita pessoa aqui ó é claro né o Cristo abençoando todo mundo aqui geral gostaram do vídeo gente? se gostaram deixa lá o comentário deixa o like ajuda demais no engajamento do canal e não se esqueçam de se inscrever no canal isso é fundamental pra nos ajudar cada vez mais a estarmos trazendo essas e outras matérias ainda mais elitrizantes pra vocês valeu? fiquem com Deus Daniel Dias na pista galera Daniel Dias na área Daniel Dias na pista espero que tenham gostado do vídeo valeu? novo canal Daniel Dias vai trazer isso e muito mais muito conteúdo essa galerinha que eu conheci hoje o João que tá agora segurando aqui pra gravar e pra mim poder dar esse depoimento pra vocês ele mora em São Longe de Maranhão já me convidou pra estar indo lá certo? vai me recepcionar o outro menino o Germano mora em Vila Velha Espírito Santo a gente vai estar mostrando também futuramente vamos estar adentrando a terra dele e a gente vai mostrar muito mais do Brasil e do Rio de Janeiro certo? muita coisa boa vai vir por aqui no canal Daniel Dias o que eu peço pra vocês galera se inscreve não custa nada se inscrever dá o like também não custa nada dá o like porque isso você pensa que não mas engaja demais o nosso canal e com certeza faz toda a diferença pra que a gente continue cada vez mais empolgado em trazer essas e outras matérias mais valeu gente? espero que tenham gostado do vídeo esse foi o vídeo de hoje Daniel Dias Cristo Redentor parte 2 fui galera! tchau tchau